O famoso urso polar Knut morreu afogado na sequência de uma encefalia cerebral. Os resultados da autópsia foram revelados agora, duas semanas depois da morte da estrela do Jardim Zoológico de Berlim. Morreu aos 4 anos, quando a sua esperança de vida era de 35. Knut tinha sido rejeitado pela mãe e criado em cativeiro.